São Paulo registrou esta semana a maior tempestade dos últimos 16 anos. Por causa dos temporais, 14 pessoas morreram. Quem sobreviveu, mas teve a casa invadida pela água, ainda corre o risco de contrair doenças. Por isso, é importante saber o que precisa ser descartado e como deve ser feita a higienização daquilo que ficou. Na reportagem da Elane Cortez, você vai saber agora como agir nessas situações. De um celular para o outro, cenas que rodaram o Brasil inteiro. Imagens que repercutiram em todos os noticiários do país e até fora. A catástrofe, se vier, é sempre na beira do rio. Infelizmente, acredito que a cidade metrópole gigantesca como é São Paulo jamais deveria ter um tratamento como tem dessa forma. Isso não existe em nenhuma metrópole do mundo, um lugar onde enche todo ano nessas proporções. Causa indignação e não espanto. Para as vítimas das enchentes em São Paulo, foi mais uma. Aqui no Brasil é pontual, pum, todo ano, todo ano, todo ano é a mesma coisa. E outra vez também a pergunta, o que dá para salvar de todo o caos? Eu vou perder no mínimo 60 ou 90 dias só para colocar tudo em ordem, limpar. Na oficina de restauração de carros antigos, o que dizer aos clientes? Todos ficaram numa condição excepcionalmente degradado. Então, é uma coisa que é uma tragédia anunciada, mas não na altura que nós estamos aqui. Eu elevei isso aqui da rua, 1,80m, 2m, eu não lembro exatamente. Mas eu fiz exatamente do tamanho da maior enchente para não chegar aqui. Ele não tinha seguro e ainda assim só poderia ser acionado agora se a apólice tivesse a cláusula mais difícil de constar na maioria dos contratos. Indenização por danos causados por catástrofes naturais como enchentes. Essa é a hora que todos se perguntam, a quem recorrer? Quando o trabalho de anos vira entulho em um dia. É de tudo. Colchões e sonhos no lixo. Não foi só o muro, a sensação é de que a vida desmoronou. A água chegou a que altura? 2,10m mais ou menos. O muro caiu? O muro caiu e quase que me mata porque eu tive sorte de estar dentro do escritório. Era tentar sair da água, mas não tinha como, porque a água já estava no pescoço. O risco de morte, felizmente, acabou. Mas a chance de um comprometimento da saúde está longe de terminar. E é justamente nesta etapa pós-inundação que as pessoas estão ainda mais expostas a todos os perigos que ficaram depois da enchente. Hoje em dia, trouxe um especialista em limpeza e recuperação, quando há geração de riscos, para orientar como esse trabalho pode e deve ser feito. A gente vai começar por essa casa aqui. Tudo começa na avaliação da estrutura. Uma parede pode colocar em risco a construção inteira? Com toda certeza que existia um cálculo, né, para que pudesse aguentar toda essa estrutura. E certamente ela teve que chamar um profissional, um técnico especialista nessa linha de atuação, para que faça uma avaliação dessa parede. Esse trabalho precisaria ser feito pela defesa civil ou por engenheiros? Tinha sofá, tinha televisão, tinha tapete, tinha quadros. Onde está tudo isso? Tudo no lixo. Sofá, almofadas, travesseiros, colchões, edredons, nada disso pode ser recuperado. Eles são materiais absorventes, né? Então com isso ele tem um alto poder de concentração de bactérias. Aqui tinha uma cortina. Tecidos podem ser reaproveitados? Água fervente e sabão já é o suficiente para a eliminação das bactérias. Com esses não precisa descartar? Não é necessário descartar. Na cozinha, o que sobra? O que é risco agora? Estou vendo aqui vários copos, várias louças. Como é que a senhora lavou esses utensílios? Detengente e cloro. Todos os utensílios que tiveram contato com a água da enchente devem ser colocados em molho, né? Num balde, numa bacia, com a solução de cloro e água. Atenção! 10 ml de cloro para cada litro de água. No caso das louças, de 5 a 10 minutos de molho. E após a permanência de 5 a 10 minutos, lavar normalmente como se lava com detergente. Ou seja, a senhora achou que o trabalho já tinha acabado? Já. Achei que tinha acabado, mas como ele está falando, tem que refazer tudo de novo. Estou vendo aqui uma garrafinha de álcool. Onde é que a senhora passou álcool? No azulejo, no armário, né? E por que a senhora usou álcool? Porque eu achava que o álcool mata as bactérias. E essa é a ideia de muita gente, de que o álcool realmente protege mais e elimina quase tudo ou tudo. Isso procede, esse álcool doméstico? Não, o álcool doméstico não tem o poder de neutralização, assim como o álcool hospitalar. Por esse motivo que deve ser utilizado o cloro, especificamente, nas proporções ideais, para que você consiga neutralizar, principalmente, se as bactérias são fatais. Como é que ela deveria, então, limpar azulejos e armários para ela ficar tranquila? Com a mesma proporção, a cada 10 ml de cloro, um litro de água, mergulhar o pano nessa solução e passar em toda a parede, ou madeira, ou algum móvel que teve contato com a enchente. É mais um sofrimento, mas a gente tem que fazer, porque a saúde da gente é mais importante. E os mantimentos? O que ficou na geladeira? O que está aparentemente seco? Essas frutas ficaram aqui, ó. Ficaram aqueles produtos, enlatado também. O que está em saquinho fechado também ficou? Ficou. Ficou. Alguma coisa eu joguei fora, né? Mas ainda tem esse restante aqui. Eu tenho dúvida, assim, não sei o que fazer também. Vamos falar para ela, então. Dá para aproveitar, não dá para aproveitar? O que tem que ser descartado de alimentação? Perfeito. Todo alimento, com exceção, enlatados lacrados, devem ser eliminados, tá? O enlatado, você deve tirar o rótulo e colocá-lo também em solução, né? A mesma solução de cloro com água, por 5 a 10 minutos. E aí sim, pode utilizar. Retomando, vidros sem rótulos, assim como os enlatados, devem permanecer na mesma solução de cloro e água, só depois utilizados. Saquinhos não, porque o contato é muito mais forte quando você tem um elemento que envolve o PVC. Isso vale, por exemplo, para esses mantimentos que ela já tinha em uso e que ficaram em potes como esse, tampados e que podem estar aparentemente secos, aparentemente preservados? Isso vale para isso aqui também? Descarta? Vale também, devem ser descartados e evidentemente que o pote, a vasilha, vai ser colocada também em molho e aí você pode utilizar novamente. Nós falamos das cortinas, mas será que a regra vale para as roupas, já que o contato é direto no corpo? As roupas devem ser lavadas com água fervida a 100 graus, né? Se em um primeiro momento não eliminar toda a sujeira, lava-se novamente. Um processo manual, demorado e importante. Estamos falando de duas bactérias fatais, né? Leptospirose e hepatite, que são as principais, fora as outras, né? Portanto, todo cuidado é pouco. Mas de nada adianta o cuidado se o contato com a água da enchente se repetir sem luvas, por exemplo. Só esse contato já é muito perigoso? Sim, é um momento crítico, pós-enchente. É importante que se utilizem luvas de borrachas, né? Assim como calças plásticas, botas, né? E todo o tecido que teve contato com a enchente devem ser eliminados depois. Chegamos a outro endereço. Aqui a situação é esta. Estilhaços de vidro, lama e sujeira se misturam. Os bichos já apareceram. E seu expedito também não sabia o que jogar e o que recuperar. Aqui eu não sei se eu vou aproveitar, né, mas... Como é que o senhor lavaria isso? Olha, eu... Minha esposa falou que ia lavar com álcool, alguma coisa, com vinagre. Se expedito, nem álcool, nem vinagre. O ideal é que você coloque todos os utensílios numa solução de cloro com água, né? Então 10 ml de cloro com 1 litro de água. Permaneça lá, esse utensílio, por aproximadamente 5 a 10 minutos. E depois faz a lavagem natural dele, porque aí você consegue neutralizar as bactérias. Bem perto dali, mais perdas. O que doeu foi as coisas do meu filho. Isso aí não tem preço. Endrigo parece estar preparado. Os aluvas sabem o que precisa ir para o descarte. As únicas coisas que dá para aproveitar são coisas de inox, que dá para esterilizar. E só, coisa de madeira, plástico, isso daí eu jogo tudo fora. Eu descarto, porque são microporosos, né? Então vai acabar ficando infectado. Mas o corpo está em contato com muitas peças contaminadas. É uma coisa que a gente está perdido. Não tem o que fazer. Eu tenho que trabalhar aqui. Eu não queria, mas eu tenho o que fazer. Mesmo pelo risco, eu tenho que enfrentar isso. Agora eles assumem alguns riscos. Outro é este. Algumas luzes acendem, outras não. Estomadas, algumas funcionam, outras não. Não sei se é 100% seguro, mas eu preciso da energia. Nós sabemos da necessidade, em termos de recolocar as questões de casa e tentar retomar o quanto antes. Mas é importante que se atente a esses detalhes, porque é elétrica, né? E a amperagem é perigosa. Um especialista em elétrica deve revisar a instalação antes do uso. As paredes estão estufadas, as tomadas úmidas, o fio na água. Mas aqui, a lavadora de alta pressão não para. A gente tem que continuar trabalhando, senão a gente não vai sair dessa situação, né? Tem que continuar limpando e ligar e arriscar do jeito que a gente consegue. Corre risco, porque a parte elétrica é um perigo. Quando você trabalha em parte úmida, né? Mas tudo bem, a gente tem que sujeitar, né? Não tem jeito. Era este o local que trazia sustento para a família. Eu perdi muitos componentes eletrônicos, né? Computador, impressora, modem. Foi tudo a parte eletrônica, tudo para água abaixo. O senhor estima um prejuízo de quanto? Olha, assim por cima, uns 80, 100 mil reais, pelo que eu perdi. Ainda tem água em muitas casas e nem o rodo serve mais depois da limpeza. Moradores que sofreram com a enchente têm direito à isenção do IPTU, mas isso só vale para o ano seguinte. Cada um precisa ir até a prefeitura fazer o pedido, que tem o limite de 20 mil reais. Eu tenho que ir na prefeitura, eu tenho que levar fotos, provas, nota fiscal de prejuízo que eu tomei. Como é que eu vou fazer a nota fiscal do quê? De limpeza, que eu vou passar 90 dias trabalhando aqui de graça para poder recuperar as minhas coisas. Precisam se preocupar também com a água que vai limpar tudo isso. Na Azul, a enchente atinge o imóvel, a própria caixa d'água, é necessário esvaziá-la completamente, né? Evidentemente fechando a água da rua e você abrindo as torneiras e chuveiros, né? Fazer a limpeza comum primeiro para tirar os resíduos principais. Encher a caixa d'água com a mesma proporção de medida com o cloro, permanecer por 15 minutos, tá? Essa caixa cheia com o cloro. Depois você também abrir as torneiras e chuveiros para que essa solução passe por toda a tubulação. Ainda há muito para ser feito. Antes e quem sabe depois da próxima chuva. O funcionamento básico fica por baixo da terra. Então, já é fato que ninguém quer investir numa coisa que ninguém vê.